Você pode ter até um fantasma na touca, só que o mazinho faz na improvisação Porque agora é tipo sante, esse é o meu lado sombrio, cê conhece o que é assombração E eu quero ver se vai pegar, porque nesse verso contra mim você não vai equiparar Porque cê vai pra casa do caralho, é um fantasinha só que o penadinho vai dar mais trabalho E eu quero ver se você pega no argumento, porque nesse verso cê não tem o argumento É atravessar a parede, a sua rima é leiga, cara atravessa a parede e você vira lice negra E eu quero ver se você pega a visão, porque quesito rima eu tenho a disposição Cê pode até tentar, mas sua rima é pasma, eu tô roubando alma igual motoqueiro fantasma Cê tá roubando alma, titio a minha não, cê sabe que eu chego fazendo improvisação Porque cê sabe mano que eu não volto pro petérito, eu vou fazendo essa fita rimando no cemitério Não é sante, eu faço o significado, porque o bagulho é zica, eu tenho certificado De rima boa, sabe que eu faço esse improvisado, porque o bagulho é louco, eu tô muito pesado Esse é o Mazinho, moleque não é lisinho, foi no metrô e não ganha um troquinho Eu tô numa mal pra caralho, sabe que eu te trombei e fiz a prova real É isso mesmo, sabe que eu tô aqui mano, não mando mal, porque tô chegando agora só pra te matar Moleque é muito louco, agora vou finalizar Aê, certo, pra vocês ouvirem as ideias, na ordem das rimas, rápido e rasteiro Barulho pro Mazinho Barulho pro Pacheco Mazinho a zero, sabe que terminou a conversa, mas tá perdido, quebra esse maluco, tio Vai par, você vai deixar mano, ele falou que você entra na piscina pela escadinha parça Falou que você toma banho de chinelo, parça O que que tem? Eu também tomo de chinelo, caralho Eu também tomo de chinelo, caralho Eu também tomo, parça, eu odeio tomar banho de calça Porque as pessoas mijam no chinelo MC e Jango livre na busca da casa grande O que vocês querem ver? Sangue! Essa é a cerimônia marca o retorno de Feraxande O que vocês querem ver? Sangue! Cê falou que eu sou lince Cê falou que eu sou lince Nessa rima cê não alcança É Alice a visão pra tirar os menor do lança Cê sabe como eu faço Eu trago a esperança Fazendo a rima boa Porque eu tô nessa andança Tio na caminhada do rap Bagulho é muito louco Eu vou fazendo no boom bap ou no trap Porque é isso Eu faço diferente É os amigos na visão Produzindo e mandando pra frente É isso mesmo Eu dou a impulsão Que os cara precisa Dou o apoio Que os cara precisa Bagulho é risica A rima é precisa E o bagulho é zica A rima já eterniza Se o tempo vem Ou o tempo vai Eu não sei Se o bagulho é muito zica Minha rima nunca cai Só vem pra eximil Quando o mazinho rima E o bagulho é louco Rima desanima Você quer falar até de lança Só que contra mim você não tem o argumento Fruta pode jogar até a lata na minha mão Porque o mazinho hoje tá dominando os quatro elementos E você não sabe Por isso que agora eu falo que cê quer ibope Você falou até de certificado Só que certificado Seja o nome do hip hop E tem nesse verso Agora mazinho Chega e já te detona E você nunca ouve o choice Na faculdade da rua Eles não entregam diploma Na ordem da cima Barulho pro Pacheco Barulho pro Mazinho